A gente começa a procurar alguém para sobreviver. Eu não posso ficar sozinho aqui. A gente começa a conhecer gente. A gente começa a conhecer médico, começa a conhecer não médico, começa a conhecer matemático, economista, advogado. Todos se reunindo com o mesmo pensamento. Está errada a forma como estão conduzindo a situação. Eu não estou acreditando nisso que a mídia está passando. Porque a mídia se fechou no consórcio e eles realmente se chamaram consórcio. Onde não fazia diferença assistir Globo, Band, SBT, Record, Globo News. Era tudo a mesma notícia. Não fazia diferença ler o Globo, Folha, Estadão. Todas as manchetes eram similares. E aí a gente começou a debater, começou a discutir e a gente começou a acompanhar os números. Por nossa conta. Já que os números oficiais também eram escamoteados por todas as formas possíveis. E aí a gente começou a perceber no fim do ano que estava aumentando a notificação de síndrome respiratória aguda grave na grande Manaus. A gente não sabia qual era o motivo. Eu como médico e facturólogo pensei. Está tendo ali uma época que tinha tido a grande onda até maio, junho. E a coisa estava se esmorecendo. O gráfico tinha começado a mudar. É, tanto que a partir de agosto, setembro, algumas coisas começaram a ser flexibilizadas. O lockdown deu uma refrescada. Mas ela partia ali do fim do ano e teve eleição naquele período. Sim. A gente viu que em Manaus, especificamente, estava destoando do resto do Brasil. A hipótese mais provável é que uma cepa nova estava surgindo. Naquela época já tinham várias cepas em andamento. No início do ano, em 2021, eu fiz uma live com a Leda Nagli. Isso estava gravado lá. 3 de janeiro, 5 de janeiro, não sei. É aonde eu falei isso. E eu falei que eu estava preocupado porque estava tendo um aumento de casos de forma muito fora da curva em Manaus e que deveria se isolar a cidade no sentido de impedir o livre trânsito. Não o lockdown na cidade, né? Mas entre cidades, né? Para tentar descobrir melhor o que estava acontecendo. Mas não era trancar todo mundo em casa. Era controlar a circulação ali para ver se estava tendo realmente alguma cepa nova ali. E não deu outra. Terminou a live. Eu comecei a ser ofendido por deputados estaduais, vereadores do Amazonas, de Manaus. Deputados do Amazonas na minha rede. Eu nem tinha um Instagram tão presente ainda. Era um Instagram que eu usava para uso doméstico. Eu nunca tinha investido em nada de Instagram, nada. Eu achei aquilo muito estranho, né? Três dias depois, veio o anúncio de que no Japão detectaram uma cepa nova, uma cepa gama, em três brasileiros que tinham vindo de Manaus. Não foi nem a gente que descobriu, foi o Japão. Foram os japoneses. E aí foi aquele terror todo que ocorreu em Manaus naquele período. Foi a mais agressiva delas. Foi a mais agressiva. Aí o que eles começaram a fazer? Espalharam os pacientes pelo Brasil todo. E aí os governadores querendo lacrar, né? Não, eu abro aqui meu estado. Podem trazer os doentes, tá? Não sei o quê. Então eles disseminaram a cepa gama para o Brasil inteiro. Aí você me pergunta. A cepa gama era uma cepa que... Ela era uma cepa muito agressiva. Por isso ela não tinha muito poder de viralizar tão fortemente. Porque é aquela regra básica de virologia e de microbiologia. Quanto mais agressivo é um agente patógeno, menor é a chance dele causar uma epidemia. Porque ele vai matar o hospedeiro tão rápido que não dá tempo de se multiplicar no ambiente de forma adequada. A chamada taxa de transmissão, o R. Só que nesse caso o homem contribuiu... Nesse caso os governadores brasileiros contribuíram. Porque eles se encarregaram de espalhar a gama para o Brasil inteiro. E aí criou um fenômeno interessante. Porque o Brasil foi o único país atingido pela onda da gama como foi. A gama não teve muita importância na Europa. Não teve muita importância nos Estados Unidos. A cepa gama não teve muita importância na América Latina. Mas no Brasil ela devastou 400 mil vidas. Não foi a falta de um certo imunizante. Não tem nada a ver isso aí. Foi a cepa gama. Até porque nesse período o tal do imunizante começou a ser dado. Já tinha feito já? Não é. Acho que o primeiro que fez foi o nacional. A primeira que foi foi em janeiro... 17 de janeiro foi a Coronavac. Que era importada no caso. Feito em parceria com o Butantan com a Sinovac. Empresa chinesa de tecnologia de vírus inativado. Tradicional. Aí depois a Fiocruz com um contrato bilionário. Que até hoje ninguém explica direito esse contrato. Começou a produzir aqui a vássera inglesa. A AstraZeneca. Que era de vetor viral. Interessante que a AstraZeneca nunca foi aprovada nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos. Eu acho que em outros locais... Não. Na Europa, pela influência inglesa, ela foi aprovada. Mas rapidamente foi retirada. Mas a AstraZeneca nunca recebeu o aval do FDA. Nunca. Tanto que... Se você tomava a AstraZeneca aqui... E tentava usar isso como comprovante de imunização... Para poder viajar para os Estados Unidos naquela época... Eles não aceitavam a AstraZeneca. Qual foi o problema que eles identificaram nela? Os estudos de segurança não foram aprovados pelo FDA. São vários estudos que você tem que fazer para comprovar a eficácia dela. Mas aqui no Brasil a gente tem uma agência de fachada, que é a Anvisa. Que ela não faz nenhum estudo relevante. Infelizmente. Eles falam que a Anvisa dificulta para caramba para aprovar alguma coisa. É verdade. Tem que testar várias vezes para ter comprovação que é 100% eficiente. É verdade. Mas quando você vai olhar na prática... Esses imunizantes foram aprovados com estudos irrelevantes, eu diria. Fraquíssimos. Às vezes até sem estudo. Como foi o caso da versão infantil desse imunizante. A Anvisa não tinha o estudo na mão na época. Ele só tinha dados do estudo. Quando o estudo veio, se mostrou que não era o suficiente para, em tese, gerar uma aprovação. Mas aí você tinha o medo, o caos, o oportunismo, o lobby. Sim. E aí o imunizante foi aprovado. Mas voltando à cepa gama, essa ação dos governadores de espalhar os doentes pelo Brasil todo foi essencial para o vírus atingir o Brasil inteiro. E aí aconteceu algo interessante. Porque quando veio a outra cepa, a outra cepa de importância, que foi a Delta, que surgiu na Índia, após um grande período de imunização na Índia, num local lá onde só lá tem 230 milhões de habitantes, numa região lá da Índia, que é mais que a população brasileira toda, né? Só num estado lá. Sim. Começou a surgir ali a cepa Delta. A cepa Delta, ela foi muito importante em termos de mob e mortalidade na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente durante o segundo semestre de 2021. Mas no Brasil não foi. E a explicação é essa, porque a cepa gama fez o trabalho primeiro. Entendi. A gama limpou o Brasil, né? De maneira pejorativa, assim falando, vitimando os mais vulneráveis. E aí quando a Delta veio, aquela população mais vulnerável já tinha ido. Então a Delta não causou tanto impacto no Brasil. Você tem que falar que ela era mais fraca, né? Acho que foi por causa disso. Ela era mais fraca que a gama, mas como os Estados Unidos e a Europa não passaram pela onda gama, porque lá os governadores lá não importaram as pacientes de Manaus, né? Então lá eles sentiram mais, né? Lá ela foi a mais forte, né? Lá ela foi a mais forte. Não no Brasil. Mas é só para dar um exemplo de como decisões atabalhoadas, sem nenhum pingo de ciência, só para você mostrar que estava fazendo alguma coisa, feita por colegas que... Eu não vou nem falar a questão de ser médico ou não ser médico, mas colegas que não tinham estudo para o assunto, né? Isso foi decisivo para a pandemia ter sido pior do que ela poderia ter sido. Eu falo para todo mundo que o exemplo da ação das autoridades públicas no Brasil e no mundo no combate à pandemia é um exemplo daquilo que você nunca mais deve fazer. Você consegue mensurar, assim, uma estatística? Tipo, acho que a gente perdeu 700 mil pessoas, aproximadamente. Olha, diversos estudos que foram feitos calculando a resposta a tratamentos reposicionados, né? Eles são bem claros no sentido de que pelo menos 70, 80% das mortes poderiam ter sido evitadas se ao invés de adotar essa tática pusilânime de deixar todo mundo em casa e só ir para o hospital quando estiver morrendo com falta de ar, de trancar doente e sadios no mesmo demicílio, inclusive se fosse idoso ou no idoso, não importava. De não explicar para as pessoas que o banheiro era o principal local da casa onde havia contaminação pelo vírus, porque era o local menos ventilado de toda a casa e você tinha uma verdadeira disseminação de vírus no ambiente pelas fezes. Só para você... A gente está acostumado a fazer o teste suave nasal. Isso. Mas na China eles fazem muito suave pelo ano. Tem até vídeos mostrando pessoas sendo até meio que violentadas, né? Para fazer a quantidade de carga viral do vírus no ânus, no colo, no intestino, é 10 vezes maior que a que tem no nariz. Então aquilo criava uma nuvem de aspersão, ainda mais para um hábito péssimo que os brasileiros têm, né? Que é de dar a descarga com a tampa. Eles querem ficar olhando lá o biscoito, né? Descer lá para o... E ir embora. E cria uma névoa de vírus ali. Você entrava no banheiro em seguida e se contaminava. Ah, você está falando bobagem. Eu perguntei para vários arquitetos que eu tratei durante a pandemia por que os banheiros do Brasil são tão mal ventilados. E a desculpa era igual. Ah, é para aproveitar o melhor oprumado, é para não sei o quê, é para isso. Não há nas faculdades de arquitetura e urbanismo. Eu posso estar falando bobagem agora, se realmente existe essa disciplina, não. Mas se existe, ela tem que ser reformulada, tá? Uma disciplina de higiene estrutural. Ou algo parecido. Olha, caro arquiteto, baita galpão, esse aqui que você... Baita pavilhão. Pô, que casa, né? Mas isso aqui é inviável em termos de higiene, né? Porque a ventilação, a luz, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, a gente percebe que são casas desfuncionais, muitas vezes. Banheiro é quase que uma dispensa, né? Só que aí tem um vaso lá no... É, dispensa é outro lugar, né? Que é onde você guarda o alimento ali, às vezes... É outro local que não poderia ser fechadão, né? Você vê Brasília, né? Aquelas obras... Eu vou muito à Brasília, né? Aquelas obras monumentais lindas de morrer. É uma coisa fantástica, assim. É uma das cidades com a arquitetura mais bela que a gente tem no país, né? Mas os prédios são completamente desfuncionais. Engraçado, é...